Abertura Do momento, mas a gente tá trazendo Hoje a gente veio falar, você já deve ter lido aqui em cima No título, que a gente veio falar do arquipélago Eu não sei se você já curtiu ou não Não sei, você já foi na página do Facebook Porque já tem uma página do arquipélago E hoje a gente veio falar com uma menina que não é só uma flor Ela é uma flora, e por isso ela tá na cabeça Do projeto, e a gente vai procurar ela Onde será que ela tá? Não sei, talvez Ela esteja aqui em meio As amigas dela, será? Cadê a flora? Ela tá por aqui? Não sei, você viu ela por aí? Olha, eu nunca mais ouvi falar naquela falciana E depois que ela roubou o zangão Que botava o pólen dele em mim Tá bom então, querida Você viu o que ela disse, né? Então, se ela, que é colega Não sabe como que eu vou saber Então vamos lá, vamos procurar ela Porque eu queria ser uma abelha Pra posar na sua flora Haja amor Olha Você viu a flora por aí? Cara, cadê? Flora O que é isso? Que camiseta é essa? Cadê a continuidade do TJ? Não pode mudar a camiseta na matéria Cara, eu nem reparei que eu tô com outra camiseta Cara, mas ó Tô dois dias atrás da flora procurando ela Ela tinha marcado com a gente Não sei, é porque eu tô correndo tanto Que minha... Não sei, acho que é uma coisa meio divina Algo... Dessa vez pode passar? Eu vou receber minha bolsa no final do mês? Pai, vai receber a bolsa Pode ficar tranquilo que a bolsa vai cair na sua conta Ah, tá, obrigado Então eu vou continuar atrás da flora, né? Porque cadê? Olha, eu disse isso Procurei ela por todo lugar Fui na ECO, fui na faculdade de educação Fui na faculdade de economia Mas eu não achei Ela deve ter ido... Sei lá, talvez ela foi conversar com a amiga dela Que a gente acabou de falar Mas eu encontrei a Anitta Ela tá junto com a Flora no projeto Também tá... É uma das organizadoras Uma das organizadoras não Uma das cabeças do arquipélago Que tá surgindo aqui na ECO Ô Anitta, eu até falei isso no início da matéria Porque muita gente não entendeu O porquê desse nome arquipélago Então, na verdade foi uma sacada muito boa da Flora Que... A gente sempre pensa na UFRJ como várias ilhas Cada campus é separado do outro Tem o Fundão Que é literalmente uma ilha E o jornal tem o objetivo de juntar a UFRJ Como um coletivo E por isso o nome arquipélago De juntar as várias ilhas em uma coisa só Olha, eu tinha feito um bolão de apostas Mas nenhuma eu tinha pensado Que era por isso Ficou muito bem sacado Quando surgiu essa ideia de montar esse jornal E por que surgiu essa ideia, né? Porque acho que faz um tempinho Que a ECO não tem um jornal Lançado por alunos Feito por alunos Vários alunos sempre falaram Eu, inclusive, que tinha que ter um jornal Como a UF tem Como várias universidades têm E existe muita essa necessidade Principalmente aqui na ECO Na faculdade de jornalismo Enfim E então a gente resolveu fazer Pra suprir essa necessidade E distribuir pra UFRJ inteira Ah, tá Esse é um diferencial Porque não vai ser só Aqui pra ECO Vai ser distribuído em todos os campos Da UFRJ Gratuitamente em todos os campos Inclusive em Macaia e Xerém Ah, vai ser gratuitamente Mas como vocês vão custear esse jornal? Vocês já estão pensando em alguma coisa? Fazer algum evento pra arrecadar? Como que vocês vão... A verba? De onde vai vir toda a estrutura Pra vocês montarem isso? Imprimir também Que é uma coisa bem... A gente já fez o orçamento na gráfica A gente tá planejando uma festa Aqui mesmo, aqui na frente Da ECO Pra ajudar no custeamento do jornal O CA talvez ajude com uma parte Mas a princípio A gente vai tentar bancar tudo E talvez daqui a um tempo Ele vire um projeto de extensão Então os alunos que colaborem Vão receber uma bolsa Vai ser uma coisa bem legal Pra ECO E fixa Isso que é importante Sim, é interessante Porque faltava isso Pros alunos poderem praticar mesmo Algo Então vai ser muito interessante Se isso virar um projeto de extensão mesmo Mas em que pé tá o arquipélago? Você já tem equipe montada? Você já tem certo o que vocês vão fazer? Como que tá? A gente tem tudo certo Os repórteres já estão escrevendo as reportagens As matérias já foram apuradas Tiveram matérias que já foram entregues A gente já tem todo o planejamento pronto Montado E só falta mesmo terminar as matérias E mandar pra gráfica Mas vocês vão mandar pra gráfica E essa primeira edição Vocês estão pensando em lançar quando? A princípio no meio de dezembro Talvez se estenda um pouco mais Mas a princípio esse é o prazo E a periodicidade desse jornal Vocês já pensaram? Já tem uma ideia De quanto e quanto tempo será lançado? Ele a princípio é trimestral Sairia duas vezes por período E seria marcado pelas estações Que é um diferencial Sim, é bem interessante E tá, eu quero participar Eu sou um aluno Como que eu faço? Eu posso participar? Tipo, eu tô no segundo período Eu sou aluno do segundo período Mas eu já quero começar Já quero começar a praticar Já quero começar a colocar a mão na massa E fazer algo O que que eu faço? Eu procuro quem? Procuro você? Tem algum e-mail que eu possa mandar? Venham, por favor É um jornal do CA Só que não é um jornal panfletário É um jornal realmente com conteúdo jornalístico Acho que isso é importante também E o CA é composto de todos os alunos Então, por favor, venham, colaborem Não importa se a gente tá no meio da edição Mas venham com vontade É isso que a gente quer Mas eu procuro o quê? Procuro quem no Facebook eu vou no CA? Ah, não sei Quem eu procuro pra Ou quem tá assistindo Quer fazer parte desse jornal Quer ajudar? Quem eu posso procurar? Pode me procurar Procurar a Flora Castro Procurar a Sara Ramos Vitor Seriano Larissa Bispo Qualquer pessoa da equipe Olha, estão aparecendo os links do Facebook deles aqui embaixo Então vocês jogam lá no Pesquisar no Facebook E falam com algum deles Que eles podem informar E a gente tem uma página já do Arquipélago no Facebook também A gente também É um jornal que ele é impresso Mas tem uma plataforma digital no Medium Pra manter atualizado Então, você que tá aí Você que é aluno Não importa Você tá no primeiro, segundo período Mas você já quer fazer alguma coisa Venha ajudar o pessoal do CA Porque não é um jornal do CA É um jornal de toda a Eco Pra toda a UFRJ Obrigado, Anitta Boa sorte pra vocês Obrigada, gente De tudo certo no projeto E sorte não só pra eles Como pra gente, né? Porque vai ser um ganho pra toda a faculdade A gente ter algum trabalho Um projeto que a gente possa ajudar Possa contribuir de alguma forma Rodrigo Barker pro TJ, UFRJ E boa sorte pro Arquipélago Tchau Posso?